Olha, o Departamento de Repressão, as ações criminosas organizadas, deflagrou a Operação Draco 119 e prendeu três elementos por furtos a placas de transmissões e equipamentos de operadoras de internet e telefonia. Esse pessoal dá um trabalho danado, dá uma dor de cabeça desgraçada. O material apreendido está avaliado em 500 mil reais. É grana, viu? É dinheiro, macho. Tu é doido? Meio milhão de reais. O Tony Black, ele mesmo, repórter, o repórter policial mais bem pago das televisões. Cadê ele? Tá sumido hoje, hein? Hein? Não tá? Quando ele tá sumido assim é bem porque ele tá meio dodói, deve estar com gripe. Ou o problema de hemorroida dele voltou. Tony Black, olho de águia, voa alto, pia e amostra. Se você pensa que eu estou chegando na sala de uma operadora, mostra aqui, olha. De internet, que são várias aí. A gente observa vários aparelhos, inclusive fios também, para transmitir aí a imagem, e se transmitir tudo aquilo de uma operadora, você tá redondamente enganado. Eu estou chegando na sala do, mostrando a parede, do Draco. E aqui, ao nosso lado, o coordenador geral do Draco, que vai falar com a nossa equipe. O delegado Charles Pessoa. Delegado, esse material aqui, de onde ele está vindo? Onde ele estava? Pois é, Tony. O Draco deflagra mais uma operação. Dessa vez, contamos com o apoio da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Foram cumpridas buscas e apreensões aqui, na cidade de Alto, também na cidade de São Luís. O nosso objetivo foi desarticular um grupo aí, que está sendo investigado, tanto pelo cometimento do furto relacionado a essas placas de transmissões, esses fios, né, dessas operadoras de telefonia e de internet, como também da comercialização. Inclusive, dois irmãos, que são proprietários de um provedor de internet, também foram alvos de busca e apreensão nessa operação de hoje. conseguimos aprender esse material. Nós temos alguns representantes aqui dessas operadoras que estão fazendo análise para que a gente adote as providências legais. Até então, as pessoas que foram alvos de busca e apreensão não apresentaram nenhuma documentação. A forte indício é que todos esses equipamentos foram subtraídos dessas grandes operadoras. Esses fios aqui nós já comprovamos, né, de que pertencem a uma dessas operadoras de telefonia. Então, o nosso objetivo realmente é desarticular esse grupo, foram conduzidas três pessoas aqui para a sede do departamento. Só nessa apreensão de hoje, segundo os próprios técnicos das operadoras, esses equipamentos estão avaliados em aproximadamente 500 mil reais. Só que em janeiro de 2023, o Greco recuperou aproximadamente 8 milhões em placas de transmissões, também de uma determinada operadora. Em setembro, nós conseguimos, com o apoio da Polícia Militaria, prender um grupo de indivíduos que estavam cometendo, subtraindo vários fios de cobre aqui de uma determinada operadora também. Em outubro, prendemos outro indivíduo, recuperamos aproximadamente 100 mil reais. E hoje, em 2024, estamos com mais essa grande operação. Não é só o prejuízo material, Tony. Quando um equipamento desse é retirado dessas torres de transmissões, além do prejuízo material, a sociedade perde o serviço. Seriam dois homens da cidade de Autos, capital da Manga, e um daqui da capital, Teresina do Piauí. Nós cumprimos buscas, tanto na cidade de Autos, aqui em Teresina e também na cidade de Timon. Três pessoas foram conduzidas aqui, dois irmãos da cidade de Autos, um de Teresina, e outro indivíduo também lá na cidade de São Luís. Mais uma ação do Draco na lente, e Francílio Souza, estão na tela da TV Antena 10. Tá certo, parabéns, trabalho aí do delegado, todo o pessoal, os comandados aí. É um trabalho difícil, mas é um trabalho que resulta nisso aí, ó. Tá? Isso aí, você me imagina o tanto de dor de cabeça que esse pessoal provoca para a sociedade, para as pessoas, né? Roubando esses equipamentos aí de internet. A pessoa não tem internet, a pessoa não tem telefone, a pessoa fica sem contato, precisa trabalhar e não tem, justamente por conta da safadeza, desse bando de ladrões safados que ficam se dando bem, né? Com a desgraça alheia. Bando de safados. A desgraça alheia. Bando de safados. Obrigado.